Foi nesta loja, no centro de lajes, que as meninas praticaram o furto. Observe a ação flagrada pelo circuito interno do estabelecimento. Uma delas entra no provador com uma suposta caixa de presente. A menina de moletom cinza começa a pegar roupas da prateleira e entrega para a amiga. Enquanto isso, as outras tentam distrair a vendedora. Eu falei para a vizinha da frente, que tem a loja, eu digo, ai, eu fiquei suspeita com aquelas meninas, eu falei para ela. Mas na hora, no momento, não. Quando eu voltei, que eu entrei na sala, que eu olhei assim no armário, eu já senti falta.